E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luíde e no vídeo de hoje eu vou tentar responder uma pergunta que eu estou fazendo aqui, mas imagino que eu não tenha resposta. É uma pergunta-provocação que eu transfiro para você. Já digo desde o início, para você comentar aí embaixo o que você pensa. Assiste o vídeo até o final, é claro, vê qual a minha opinião sobre o assunto e comente aí o que você acha. Bom, para você que caiu de paraquedas aqui, talvez eu precise contextualizar. Aqui no canal eu faço resenhas no meio de semana, geralmente de literatura brasileira contemporânea, mas eu não me privo, então se eu tiver um livro que eu acho interessante, eu vou falar dele aqui. Seja contemporâneo, seja mais clássico, seja de um outro país ou brasileiro. E no final de semana eu geralmente faço listas de livros, indicações e deixo para um vídeo tipo como esse agora para a gente refletir um pouquinho. Então eu falo muito sobre ficção. Então eu estou falando de livros no geral, mas eu vou tentar encaminhar essa discussão para a ficção. Podemos começar com a pergunta, né? Ler é importante? Eu acho que imagino que todo mundo vai dizer que sim, né? Mas quais as funções de uma leitura? A gente aprende o que dela de maneira mais direta? Bom, imagino que, claro, você vai, quando você pega um livro, você entra em contato com um português padrão, um português geralmente da norma padrão, você vai aprender um vocabulário novo, você vai aprender coisas novas, você, talvez se for um livro que trabalhe com variações linguísticas, você vai conhecer uma variação linguística nova. Então tem várias questões nisso, né? Uma história que você lê que se passa num outro país, num outro local, você vai aprender alguma coisa daquilo. História, cultura, vocabulário, estrutura. Então a gente vai, e também vai fazer você pensar na própria vida de certa forma, né? Imagino que a leitura te traga isso no geral. E há vários tipos de leitura, né? Aqui eu estou falando de livros, muito especificamente, e de ficção. Mas podemos falar de leitores de jornais, leitores de revistas, eu não sei nem se essas pessoas ainda existem, né? De pegar o jornal de manhã e ler, até porque o jornal impresso está desaparecendo. Eu não sei se quando esse jornal migra para a internet, essas pessoas mantêm esse hábito, né? É uma pergunta interessante. Mas a gente pode ler jornais, pode ler revistas, pode ler informações em sites, A gente pode ler biografias, livros de história, livros técnicos, livros de ficção. Há inúmeras maneiras de discussão sobre leitura. E a gente sempre ouviu, a gente ouviu e muitas vezes reproduziu a ideia de que o brasileiro não lê, né? Os brasileiros não lêem, o povo brasileiro lê pouco. Essa afirmação, ela é uma meia-verdade, né? Se a gente for olhar na nossa sociedade, apesar da primazia da imagem em relação à palavra, eu acredito que sim, nós estamos lendo mais do que liamos antigamente. Até porque a gente está na internet. O mundo do ciberespaço, ele é um mundo que você precisa ler muito. Então, mesmo se você tem redes sociais como o Instagram, que é muito específico para imagem. Temos agora o TikTok, né? O próprio YouTube aqui, que é uma questão de vídeos, né? Você não lê mais uma receita, você vê a pessoa preparando uma receita de bolo, por exemplo. Ainda assim, há espaço. A gente tem o Twitter, onde as pessoas escrevem. Tudo bem, é mais limitado. Temos o Facebook, também acompanhado de imagens. Mas os sites, no geral, as informações, no geral, que a gente precisa buscar na internet, é escrito. A gente ainda vive numa sociedade em que a escrita é explorada. Então, sim, as pessoas leem mais. E se você olhar, por exemplo, eu acompanho muitos perfis de Instagram, que são perfis de livros. Você vê uma infinidade de pessoas com perfis de livros. Se você seguir a hashtag livros, por exemplo, vai aparecer muita coisa. Eu vejo também pelos meus alunos. Tudo bem que eu trabalho numa bolha. Eu imagino que eu esteja numa bolha. Porque eu trabalho em escolas particulares, como professor de literatura. Então, é uma bolha, porque a gente sabe que não é bem a realidade do todo. Mas, em todas as escolas onde eu passei, os alunos, geralmente, eles leem. Não necessariamente o livro que nós pedimos na escola, mas eles leem. Então, assim, existe sim o hábito da leitura, o que é interessante. Agora, uma pergunta. Será que se lê bem? Se lê melhor do que se lia? Eu não sei dizer especificamente. Mas, algumas coisas a gente pode apontar aqui. É claro, eu vivo falando de literatura sem preconceito. Aqui eu trago vídeos de uma alta literatura canônica e literatura contemporânea. Às vezes, bestsellers. Realmente, a ideia é tentar explorar as leituras sem uma carga grande de preconceito. Que a gente possa ser livre. Agora, será que as pessoas não estão dentro da sua zona de conforto? Pegaram um jeitinho de ler e ficam naquilo? Será que o tipo de literatura que está sendo lida não é uma literatura que preza, né? Que tem a primazia do comercial. Aquela que é uma fórmula repetida para poder vender porque cai nas graças do público. E eu fico me fazendo essa pergunta, sabe? Eu já, inclusive, provoquei muitos alunos dizendo Olha, será que vocês não estão lendo 20, 30 livros no ano? E eu vejo muita gente também no Instagram assim. Será que você não está lendo 20, 30, 40 livros ao ano? Mas no fundo você está lendo a mesma história? Quer dizer, você está com aquela fórmula. Apenas. Talvez só mude a época, só mude o país, mas a fórmula é exatamente a mesma. Então, será que esse tipo de leitura é enriquecedora, de alguma forma, para a gente? É bom ter uma zona de conforto. É bom a gente entender o que a gente gosta mais e explorar aquilo. Mas será que a gente não fica muito tempo nisso? Eu falo por mim, às vezes. Vocês veem que eu leio muito ficção e eu raramente aqui no canal eu saio para falar de um livro de não ficção. De um livro sobre política, ou economia, ou uma biografia. Então, eu me sinto confortável na ficção. Eu consigo transitar bem pela ficção, acredito. Mas eu também tenho dificuldade de sair da minha zona de conforto. Será que não seria interessante que a gente ampliasse a zona de leitura para que ela pudesse ser mais enriquecedora? Há também aqueles que veem o livro apenas como um objeto que tem um fim específico. Esse é um problema também. É claro, existem muitos livros que têm essa finalidade. Eles estão ali para te ensinar alguma coisa. Você pega um livro técnico de alguma área, ou um livro de instruções, seja para você montar alguma coisa, seja para você criar alguma coisa, seja para você saber a funcionalidade de alguma coisa. Isso é muito importante, né? Porque, sim, agrega conhecimento. Agora, mas me parece que ler também só livros técnicos parece que o livro é um objeto que ele está ali apenas com aquela função. Sendo que, na verdade, o livro pode ter inúmeras funções e pode te trazer inúmeras coisas, né? Muita gente diz que a grande função da literatura é não servir para nada, mas servir para tudo ao mesmo tempo. Concordo e discordo, porque realmente ela pode, como fim prático, a gente olha e fala bom, ela realmente não tem uma utilidade, falando da ficção especificamente agora, né? Ela não tem uma finalidade específica de cara que a gente vê e ela é automática, né? A gente pode pegar os frutos dela no momento. A coisa é muito mais profunda. A gente está falando sobre transformações humanas a partir da leitura. Então, não é um objeto com fim específico, né? E que é direto. Mas, sim, tem uma cadeia grande e toda uma profundidade que a gente não consegue medir muito bem. Já ouvi gente falando que não lê ficção porque tem a sensação de perder tempo, né? A sensação de perda de tempo. Ou seja, será que ler ficção é perda de tempo? Bom, se você me acompanha aqui no canal ou se você prestou atenção no que eu disse até agora, é óbvio que eu não concordo com essa afirmação, né? Ela não tem um fim prático, como eu disse, mas ela pode, sim, te humanizar. Ela pode, sim, te humanizar, ela pode sensibilizar, mas também há um problema, né? É ler e interpretar. Muita gente apenas lê. Consegue entender o que está acontecendo ali naquelas páginas porque ele consegue decodificar esse código. No nosso caso, o código da língua portuguesa com o nosso alfabeto, etc. Só que ele não consegue transpor aquilo. Por exemplo, fãs de Star Wars, que eu estou falando, exemplo, do cinema, mas também tem livros do Star Wars. Que defendem tortura e defendem governos totalitários. Quer dizer, a pessoa não aprendeu nada com aquilo. Ela não conseguiu apreender nada e trazer para a realidade dela. Esse é o tal do nerd que se perdeu, por exemplo, no mundo da ficção que ele está lendo e ele não consegue, ele não tem a mínima capacidade de trazer para a realidade. Ou seja, é um problema de interpretação. É um problema de pegar aquele texto, ver o seu sentido e conseguir olhar para a sua própria realidade transportando aquilo que está lá para a sua realidade. Então, ele não consegue. É um problema de interpretação. Ora, se soubéssemos interpretar, não teríamos feito muitas coisas na nossa sociedade brasileira que fizemos nos últimos tempos. houve uma pessoa que foi eleita nos últimos tempos com fake news, a partir de fake news. Ou seja, se a pessoa soubesse interpretar, ou seja, saber a fonte de onde vem aquela informação, saber os elementos que estão nela, saber os elementos estapafúrdos que apareciam nela e também de ter a postura de confirmar a informação em outros lugares antes de reproduzi-la, antes de mandar como corrente no WhatsApp, talvez nós estaremos um pouquinho diferente hoje, né? Então, o problema também não é só ler, é saber ler, saber interpretar. Sim, gente, ler não necessariamente molda o caráter. A pessoa pode já ter um caráter ruim e a leitura não o sensibilizar. Mas eu acredito sim que a leitura é transformadora, ela transforma vidas. Eu posso dizer por mim. Eu acho que minha vida se transformou a partir do momento em que eu me interessei pela leitura. E ainda querem taxar os livros, né? E ainda querem taxar os livros. Quem quer taxar os livros sabe que a leitura, ela é transformadora. Ela pode fazer com você mudar, mudar o pensamento e mudar as estruturas. Não só individuais, mas sociais também. Ou seja, ler é importante? Sim. Qualquer coisa, quase tudo é válido, né? Não é só qualquer leitura. então é você ler e talvez até se você souber interpretar, que é o que é importante, você identificar naquilo que é ruim, você está lendo algo ruim, algo maldoso, e você vai lá e consegue identificar isso porque você sabe interpretar. É claro, a gente tem um problema muito grande de ensino no Brasil e a gente tem que reformular muita coisa, né? A gente sabe o buraco que é, mas assim, não vai resolver de uma hora pra outra, né? Não há solução milagrosa, mas a leitura pode ser transformadora. Então sim, leia jornal, leia revista, leia livro de ficção, leia livro técnico. Tente passear por tudo. Só não leia Olavo de Carvalho, a não ser que você queira passar raiva ou dar boas risadas. Um abraço, gente. Fico por aqui, nos vemos no outro vídeo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho